Ela me deixa louco, a gente junto é forte E se mexer com nós o jacaré te morde O clima fica bom, aperta o marrom Junto com meus beats no pote de vilão Tô vivendo bem mais em qualquer lugar Ela brisou na minha peitada, lá lá O meu superpoder é fazer ela se molhar É na pele, no pelo, vai se arrepiar Estão tirando com o flow terrível Tranquilo e calma, feito um nisso Falo besteira e não abaixo um nivo Vou me esquivando igual o senhor, enfim Já tá tudo pronto pra te buscar Sua beleza é rara, vale um Oscar Tenta cada sinal que o universo dá Sucesso batendo na minha porta Quando eu pedi a mão, cê não tava lá E se eu estourar, quero ver quem tá Posturado e pá, rainha lá lá Se eu não tiver casa, meu som é meu lar Criada sem luxo, mas não nasci no lixo Sabão era luxo, chiclete era puxo Se esse álbum for deluxe, me chama até de bruxo Meu braço não puxa, minha força é igual em push Ei, ei, ei Só forte igual em push Ei, ela é supergirl, pick pop star Mas que mulher incrível, então só quer voar Falou de super, ela se supera Rainha da pista, ela tá de lá lá Tipo um filme com final feliz Cheio de histórias Tá de noite, ela me pede bis Vê se não demora Deu meia noite, enfim Tipo a Cinderela Já foi no sapatinho Ela é bela, mas é fera Você chamou e eu vim Trouxe um beck pra fumar Eu faço do jeitinho E eu sei que vai gostar Falta mais um refrão Só pra terminar Do jeito que ela dança Você já me deixou sem ára Já me deixou sem ára Ela me deixou Te tonteando com o flow terrível Tranquila e calma, feito um nisso Falo besteira e não abaixa o nível Vou me esquivando igual o senhor, enfim Já tá tudo pronto pra te buscar Sua beleza é rara, vale um Oscar Tenta cada sinal que o universo dá Do sucesso batendo na minha porta Mulher incrível, então só quer voar Falou de super, ela se supera Rainha da pista, ela tá de lalá Tipo um filme com final feliz